A queda, as últimas horas de Jair Bolsonaro, Berlim, 20 de abril de 1945. Consume seus dias finais em trinche e irado em um esconderijo subterrâneo. Doze anos do Terceiro Reich terminarão no caos. Em doze dias, Berlim cairá. Um homem louco veio e partiu. Estas são suas horas finais. E esta é a história que jamais foi contada. A queda, as últimas horas de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro.